E vamos ver como fica a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais. Como vai ficar o tempo entre os dias 11 e 17 de julho? Há possibilidade de chuvas aqui em Minas Gerais? Olha, os agricultores estão pedindo chuvas em algumas regiões do estado, e tem algumas regiões que já não chovem há mais de 90 dias, com o risco de ocorrência de chuvas e chuvas significativas nos próximos dias. Vem comigo que eu vou te mostrar. A frente fria que chegou e está atuando entre os estados de Minas e São Paulo está com fraca densidade. Nós podemos observar que a massa de apolar que está atuando na Argentina também está com fraca densidade. Então, esse sistema não vai avançar aqui para o estado de Minas Gerais, ele vai entrar em dissipação rapidamente. E a descida do ar quente continental está deixando as temperaturas elevadas em todo o estado de Minas Gerais. Então, para os próximos dias, não há previsão de chuvas e também não há previsão de queda das temperaturas. A massa de apolar vai atuar mais no Rio Grande do Sul, mas em Minas Gerais e na região do Triângulo especificamente, vamos ter temperaturas entre 3, 4 até 5 graus em alguns municípios acima da média para a época do ano. Muita secura, baixa umidade relativa do ar e ausência de precipitação nos próximos dias. Podemos observar aqui, esse é um mapa da temperatura, de anomalia da temperatura mínima do mês de julho. Então, no mês de julho deste ano, os modelos estão prevendo que vamos ter temperaturas mínimas acima da média no Triângulo Mineiro, Alto Pranaíba, Noroeste, Central, Sul, nas regiões leste, noroeste, na zona da mata, e ser mais em função da presença de nebulosidade. Muita nebulosidade em função da circulação marítima. Então, não há previsão de chegada de massa de apolar neste mês de julho aqui em Minas Gerais. Em termos de temperatura máxima, nós podemos observar aqui no mapa da temperatura máxima, que as temperaturas máximas também vão ficar muito elevadas no Triângulo, Sul, Central, Norte e Noroeste do estado. Isso é, vamos ter um mês de julho muito quente acima do normal. Nós já tivemos um outono com temperaturas acima da média e com ausência de precipitação. E esse primeiro mês aí, do mês do inverno, também vai ser seco e com temperaturas acima da média.